O item de número 13, processo número 48500-2372 de 2015, pedido de reconsideração interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA em face da resolução homologatória número 1.982 de 2015, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual da recorrente e deu outras providências. Relator diretor André Peptoni, há um pedido de sustentação oral. Na 14ª reunião pública ordinária, que realizamos em 5 de novembro de 2015, este colegiado decidiu por unanimidade homologar o reajuste tarifário anual da Light de 2015, que passou a vigorar a partir de 7 de novembro e que conduziu o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,78%, sendo 15,94 para alta tensão e 17,21 para baixa tensão, dentre outras deliberações. A decisão foi consubstanciada na resolução homologatória 1982 de 2015. Inconformada, a Light protocolizou o pedido de reconsideração no qual solicitou que a CVA energia fosse calculada utilizando o fator K mensal, que deveria ser calculada pela comparação entre o montante contratado, exceto ProInfa, e a energia requerida regulatória mensal, e a não aplicação do fator K sobre as despesas referentes ao risco hidrológico, de forma que a diferença entre a CVA homologada pela resolução 1982 e a calculada na forma proposta no recurso administrativo fosse reconhecida como item financeiro no reajuste tarifário anual de 2016, de forma a restaurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da Light em 2015. E também pediu que os subsídios tarifários concedidos pela concessionária entre 24 e 31 de janeiro de 2013 sejam reconhecidos pela agência e repassados as tarifas. E em 23 de novembro, então, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, é o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Gisela Scott Siciliano, representante da Light. Boa tarde. Eu cumprimento os senhores diretores nas figuras do diretor-geral e do diretor-relator, o senhor procurador-geral e o senhor secretário-geral-substituto. Antes de adentrar mesmo nos pontos do pedido de reconsideração, eu queria compartilhar um pouco com os senhores uma questão que perpassa, é uma questão de fundo que perpassa esse pedido, perpassa outros pedidos, enfim, que é a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, que tem sido bastante trazida, até porque também é uma questão que transborda a Light, as demais distribuidoras, principalmente em função do achatamento da parcela B, que a gente percebeu nos últimos anos, considerando que, dentro da tarifa, a parcela A, digamos, representava esse tamanho, ela passou a ser desse tamanho, então a parcela B ficou menos representativa. E isso já causa um impacto econômico para as empresas de sobremaneira. Então, dentro desse pedido, tem outros fatores que todos aliados geram ainda mais desequilíbrio para as empresas. E é por isso que a gente sempre conta com essa participação muito importante da agência reguladora, que tem essa sensibilidade justamente não só em avaliar a legalidade desses pedidos, mas também do tempo deles serem atendidos. Porque, às vezes, ainda que você tenha o direito, se você demorar muito a ser atendido, todo esse desequilíbrio fica insuportável. Então, agora eu vou passar para os pontos mesmo do pedido de reconsideração. Teve um histórico, na ADC, desses pedidos, que, em verdade, esses temas também estavam sendo tratados em paralelo na quarta fase da P78, que a Light enviou as contribuições. E, tanto no IRT de 2014 quanto de 2015, ela fez esses pleitos. Então, em 16 de novembro de 2015, foi protocolado esse pedido de reconsideração, em função dessa resolução homologatória, considerando esse impacto expressivo que teve desses dois pontos que vão ser apresentados. Em 28 de março, nós tivemos o resultado da P78. Ela acatou parcialmente as contribuições relacionadas ao risco hidrológico, para ele ser excluído da glosa de perdas, mas com um recálculo só a partir de janeiro de 2015. Então, o passado não foi objeto desse resultado da P78. E não acatou as contribuições relacionadas a uma distorção que é provocada pela ressazionalização do mercado pela carga. Essa primeira questão da ressazionalização, ela é bem técnica. Então, eu vou tentar fazer mais o aspecto jurídico, porque os aspectos técnicos já foram bastante exauridos com as áreas técnicas da ANEL e pela área técnica da LITE. Mas, de uma forma resumida, essa metodologia da ANEL, ela acaba por forçar uma relação paralela com a carga real da distribuidora, e ela acarreta em distorções expressivas da CVA. E acaba não guardando relação com o que consta na tarifa estrutural. Então, o Play to the Light, justamente, visa garantir que esse cálculo da CVA, que ele capture exclusivamente as modificações no preço da compra de energia. Porque essa metodologia da ANEL, ela acaba não capturando essa variação mensal dos preços. E, com todo respeito, ela acaba violando o que diz a portaria interministerial 361, que alterou a portaria 25, que é a que trata da CVA. Então, o que a gente entende é que essa carga regulatória utilizada no cálculo da CVA, ela precisa ser igual àquela repassada na tarifa estrutural. E essa carga regulatória deve ser calculada sobre o mercado faturado, sem essa ressazionalização. E aí eu trouxe, de uma forma a ilustrar, o que consta na portaria, que é com relação aos custos de aquisição de energia elétrica. E o parágrafo terceiro, ele é bem claro, que ele diz que essas variações vão ser calculadas em função das modificações de preço, efetivamente praticadas. Então, quando essa ressazionalização distorce os preços, acaba que não é atendida à portaria. Então, esse é um ponto que a gente trouxe no nosso pedido de reconsideração. O outro ponto, que é relacionado à desconsideração do risco hidrológico no preço médio da agulosa de perdas, é que foi o acatado parcialmente, como resultado da P78, só que ele foi acatado só a partir de janeiro de 2015. E as razões que a área técnica trouxe foram três, que eu vou tratar delas aqui. O primeiro é que os valores, uma questão mais operacional, que os valores de CVA de 2015 são finalizados em 2016. O outro é que a lei 3.203, que foi aquela lei da repactuação do risco hidrológico, é de 2015, então também traria essa data de 2015. E trouxe ainda o decreto 8401, de 2015, que trata da cobertura do risco hidrológico das cotas e Taipu pelas bandeiras. Só que a interpretação que a gente traz é uma diferente. Que essa necessidade de você excluir o risco hidrológico do cálculo das perdas, ela não deriva desses instrumentos, ela deriva, sim, da lei 12.783, que trouxe o risco hidrológico para as distribuidoras, através da definição das cotas, mas ele garantiu o direito de repasse à tarifa do consumidor final. Então, se você verificar, assim, só a lei da repactuação do GSF, ela não guarda uma relação com isso, porque o direito à distribuidora de ter garantido esse repasse, ele estava na lei 12.783. Então, o pleito da Light, especificamente para esse pedido de reconsideração, como é do IRT de 2015, ele pegaria as competências de setembro a dezembro, e em números, significam 15 milhões, o que é bastante significativo, porque a gente nem incidiu a Selic. E se você transfere para a tarifa, isso significa 0,1%. Então, não é significativo para a tarifa, mas para o lado econômico da distribuidora, sim. E se você considerar o ano todo de 2014, são 24 milhões. E isso já consta na reconsideração da P78, que está com a relatoria do doutor Tiago. Então, a gente traz esses pontos e traz esse pano de fundo maior do equilíbrio econômico-financeiro, e a gente espera que sejam acatados e reformados. Obrigada. Obrigado, procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Preenchido os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o pedido de reconsideração. Enquanto o mérito, senhores diretores, verifica-se que os argumentos e os pedidos apresentados no pedido de reconsideração foram objeto de análise tanto da SGT, na nota técnica 289, em 2015, que analisou e detalhou o reajuste tarifário anual de 2015 da Light, quanto do voto proferido pelo diretor Jurosa, que foi apresentado na 14ª reunião pública ordinária em 5 de novembro de 2015. E assim se manifestou o diretor Jurosa, que na mesma correspondência, a Light menciona a audiência pública 78 e solicita que seja dado tratamento provisório para que o fator K não seja aplicado sobre o risco hidrológico no cálculo da CVA Energia. E, conforme informado pela própria Light, em sua argumentação, existe audiência pública em andamento, a AP 78, cujo objetivo, entre outros, é obter subsídio para o aperfeiçoamento do método de apuração do saldo da CVA. As contribuições dos agentes estão sendo analisadas no âmbito da AP e, se julgadas pertinentes, poderão ser acatadas, incluídas nas respectivas metodologias. A área ressalta que metodologias e conceitos ainda em discussão e, em análise, não podem, são desconsiderados do processo tarifário, ou seja, eles não podem ser aplicados naquele momento, sendo utilizadas apenas as metodologias e conceitos já aprovados por meio da diretoria colegiada. E, continua o doutor Jurosa, que na proposta de reajuste caminhada, a Light peteou que os subsídios concedidos entre os dias 24 e 31 de janeiro de 2013 fossem incorporados ao repasse definido nesse período. E, segundo a empresa, não houve cobertura tarifária nem via tarifa, nem via aposta CDE. A empresa também informou que os subsídios concedidos nesse período representam um custo de 3 milhões. E diz o doutor Jurosa que essa matéria está sendo tratada no âmbito do processo 48500003137 e, enquanto não for regulamentada, não há base normativa para a adoção do procedimento sugerido na Light. Foram os dois pleitos aqui do recurso. Então, senhores diretores, dessa maneira, por entender que as razões estão apresentadas para o indeferimento do pedido, permanecem válidas e razoáveis e que os resultados obtidos, tanto na conclusão da audiência pública 78, quanto no processo 48500003137, relativo ao subsídio concedido entre 24 e 31 de janeiro de 2013, serão aplicados a todas as distribuidoras, inclusive a recorrente, sendo-lhe, conforme o caso, assegurado o direito ao recálculo e ao repasso tarifário, julga-se que o pedido de reconsideração deve ser indeferido. A partir de tais argumentos do que consta no processo 48500002372-2015-51, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light, em face da resolução homogatória 19-82-2015, e no mérito negado o provimento para manter na íntegra a resolução. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, de fato, eu acho que merece realmente essa avaliação mais cuidadosa, mas é no âmbito do recurso, eu entendo da mesma forma que não podemos praticar no processo tarifário uma metodologia que ainda não está aprovada. No que diz respeito a, vamos dizer assim, a preliminar colocada pela Gisela, eu acho que você tem razão, é uma questão que a Nel está debruçada sobre isso, de fato, dado a proporção que a parcela B assumiu em relação a todo o valor da tarifa, qualquer perturbação, digamos assim, na parcela A, ela fica insustentável a ser assimilada na parcela B, que é a parte que a empresa tem a liberdade de gestão. Então, a Nel tem essa sensibilidade, nós já temos feito vários movimentos na direção de alcançar a neutralidade, além de econômica e financeira, da parcela A, de fato, com a grandeza que assumiu essa parte de encargos, de custo da energia, é realmente uma oscilação nessa parcela, no nível que nós temos presenciado em 2015, 2014, em alguma medida, ele não pode realmente continuar. Então, isso, a gente está atento e evidente que essa situação, inclusive, da sobrecontratação da distribuidora, em alguma medida, também coloca um ingrediente a mais nessa frágil equação de equilíbrio econômico-financeiro. Então, isso nós estamos analisando, a própria Light está entre essas empresas que estão sofrendo essa perturbação no equilíbrio, e até a própria Abrade, encabeçando, portanto, o segmento de distribuição, então, está em curso essa reflexão. Só em relação também a preliminar, foi uma maneira bastante elegante de cobrança. Está sobre a minha relatoria e está na área técnica. É um processo que é complicado, porque é um pedido de revisão tarifária extraordinária com uma base bem peculiar, porque é a característica da Light. Então, não é algo que se encaixaria naqueles moldes padrões que a gente já analisou. Mas, existe um compromisso de trazer da maneira adequada, claro, assodamento, mas da maneira mais breve possível. Então, em votação... Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Proclava, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light em face da resolução homologatória 1982 de 2015 no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra resolução objeto do recurso. Próximo item.